Você ama futebol? Rapaziada, se você ama futebol e quer ter aquele time maço no Ultimate Team, FUTBY NOW! 100 mil coins, 3 milhões de coins? Somente a FB pode te entregar tudo isso de coins, agora, de forma automática, sem dores de cabeça e sem ban. Fuja dos hacks e bans, não vacile! As coins mais baratas do Brasil estão na FUTBY NOW. Use o cupom KAKASI5 para 5% de desconto, os links estão na descrição. Fala, galera! Eu sou o KAKA, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, rapaziada! No vídeo de hoje, o melhor vídeo da história do Ultimate Team que vocês vão ver aqui agora. Esse vídeo é sensacional, rapaziada! Esse vídeo aqui é um vídeo onde todo mundo passa por isso, mas o que esse cara passou aqui, rapaziada, não tem, não tem. Esse aqui é o KRAZI, rapaziada! É um criador de conteúdo de muitos anos, o cara já está há uns 10 anos no YouTube. Gente finíssima, um cara que sofre com delay, sofre com a gameplay, mas ele sofre demais, galera. E essa foi pra acabar, se liga. Ele estava jogando, 118 minutos, um jogo da FUT Champions, está 4x3 pra ele. E a gente sabe, 4x3 pra você, o cara com 1x menos. O que acontece, galera? O time do cara começa a ficar cheirado, o time corre mais. Você não consegue tomar a bola do cara, todo mundo joga o Ultimate Team, sabe que quando o cara vai expulso, ou no final das partidas, o jogo puxa muito pro adversário. Rapaziada, ele foi juvenil aqui, ele poderia ter tocado a bola até acabar o jogo em 118, ele está com o time rosa ali, tá, galera? O adversário está no time amarelo. Se liga, poderia, tá, galera? Mas aqui, rapaziada, vocês tem que entender o seguinte, que a gente já perdeu a cabeça, a gente não consegue mais raciocinar. Quando você joga 3, 4, 5 jogos, você fica louco da vida, tá? Vamos botar, sem mais delongas, depois a gente comenta tudo o que aconteceu aqui, vamos embora. Não, 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 não. Ok, só que acolhe. I know what's happening now, guys Yeah, he's scoring, guys WHERE IS MY FAAAW STUPID GAME OH MY GONNESS, BRO O que eu estou vendo? Onde está o meu controle, pessoal? Onde está o meu controle? Ele caiu Ele não sabe onde deixou o controle O jogo está indo para os pênaltis Vai rolar os pênaltis e ele não acha controle Onde está o meu controle? Se bem que cada hora que ele toma um gol E o pau torando, rapaziada Já perdeu dois pênaltis Já perdeu, né, galera Já perdeu dois pênaltis O adversário ainda perdeu o primeiro Ele ganhou o tempo pra achar o controle ainda Ele não acha controle, rapaziada Eu não vejo Olha onde foi parar o controle, galera Vocês estão vendo aí? Não dá pra ver, né? O controle é preto, cara Quando ele se jogou O controle acabou caindo Atrás do monitor, não dá pra ver, galera Aí na segunda imagem Tá vendo? Você vê só um pedacinho do controle Ali, ó Tá vendo só, galera Nossa, eu não vejo o controle, galera Mano, que azar, cara Meu Deus, rapaziada Cara, todo mundo passa por algo Parecido, mas isso daqui Como criador de conteúdo foi hilário Hilário E olha o quanto que o jogo rouba, né, galera? Se liga, ó Primeiro Ele perde um passe, né, ó Ele toca aqui O adversário O boneco dele tá bem tranquilo aqui Pra receber o passe Ele dá o tapa Aqui a gente pode discutir, né? Se o Lamp O adversário pega a bola Ele vai com o Kimmich Recupera a bola Mas o jogo Devolve pro Werner Aí ele tenta na sequência, né, mano? Dar vários bots Mas mesmo assim O Werner continua na jogada Aí aqui, galera Já tá pistola Já tira a cara Errado de posição E até aqui ele tá tranquilo, né? Tá sorridente Tamo com um gol de diferença Se a City 19 Só recuperar a bola aqui Tá suave Aí vai Aí ele já dá uma bagunçada na defesa Tá vendo? Só tem dois caras aqui Os caras subiram Aí ele toca aqui, ó Aqui começa o desespero Ansufat Limpa ele e começa Olha lá Hum, o cara vai fazer o gol O cara vai fazer o gol, né? Ele tá falando, né? Aí aqui, galera Ele recupera a bola O Ansufat faz falta O jogo não dá falta Na sequência O Ansufat De novo Dá outro carrinho E eu fico impressionado Como que o Ansufat Tem essa velocidade De dar carrinho e levantar, né? Deu um carrinho aqui Levantou Deu outro carrinho Levantou E aqui já era, né, rapaziada? Aqui ninguém aguenta, né, mano? Já gritou Cadê a porra da fada? Jogo lixo Aí ele recebe aqui, mano E aqui, velho Num contra um É muito difícil marcar nesse jogo, né, cara? Ele vai pra um lado Vai pro outro Abriu o mínimo de espaço E o senhor Werner Faz o gol Aqui uma dica, tá, galera? O Werner tem baixa frieza, tá? Toda vez que vocês jogarem Com o jogador de baixa frieza Ao invés de marcar, assim, a distância Cola no corpo dele Se você cola no corpo dele Ele perde o gol Porque o atributo frieza É quando você está pressionado Por algum jogador, né? Aqui você não aciona a frieza do jogador Tá bom? Nessa distância O jogador, meu Finaliza tranquilo Não tem ninguém próximo dele Pra gente finalizar Quanto mais próximo do jogador Você tiver, mano Mais você vai utilizar A frieza do cara Pra finalizar Então quando vocês jogarem Contra a cara ruim Deixa o corpo bem próximo Aqui do Werner Quando ele chutar O goleiro vai pegar Não vai ser tão preciso A finalização, tá? Aí ele bateu Mano, o mais foda aqui Rapaziada É ele se jogando, cara O cara Ele se jogou no chão Rapaziada Se liga, ó Mano, tipo Ou seja Cara Você pode falar Porra, que crianção E tal Galera É o sentimento Que a gente tem, mano É o sentimento De tipo assim Cara Tu não tem o que fazer, irmão O jogo te rouba, cara E tu tá, mano Você tá largado, irmão Você tá largado, rapaziada Mano, o cara se jogou ali, cara Tipo Tipo, mano Tô rendido, irmão Tô morto Me mata Saca, tipo, velho É essa A mensagem que ele passa Tipo, velho Pelo amor de Deus, cara Tipo, sabe Tipo Imagina uma situação, cara Que tipo Alguém perde o ente querido Não sei o que lá, mano Essa pessoa lá Larga o corpo, mano E tipo, mano O cara não tem mais força mental, cara Pra continuar Exercendo aquilo que ela tá fazendo Tá ligado O quanto que esse jogo, cara É ridículo, mano O quanto que esse jogo é ridículo O quanto que ele manipula, velho Mano É absurdo, rapaziada É loucura, cara Isso não pode existir, rapaziada Isso não pode existir Aí, né Se ele se joga Ele perde o controle, né O que eu estou vendo? Falou um palavrãozinho ali, né Não tem como O que é o meu controle, galera? E aí o interessante, né O mais top, velho É que tipo assim Aqui ele tá correndo quanto tempo Ele não tá achando o controle E o adversário vai cobrar o primeiro pênalti Se liga Olha lá, ó Ele tá ganhando tempo Olhando o controle O adversário dele vai cobrar o primeiro pênalti Comeu o primeiro pênalti Ele ainda pega o primeiro pênalti E ganha tempo pra achar o controle, galera Ele poderia, por exemplo Esperar o jogador dele errar Porque vai errar, né Que é o próximo chute agora Do Ginola É Ginola, não Do Voller O Voller vai perder E ele não acha o controle, cara Aí Já era, né, galera Cara Que vídeo Sensacional, galera É foda falar uma coisa dessa Porque, tipo assim É a desgraça dos outros, cara Mas, velho Que vídeo absurdo Quanto que a gente não passa por isso, né, galera Eu, por exemplo, né A gente tá nessa WL Eu tava 12-3, galera 12-3 Pronto pra fazer um score legalzinho, mano 14V tranquilo 14V vinha tranquilo, tá, galera Que é o Elite agora, né 14V Farei Elite tranquilo, galera Aí aconteceu esse lance aqui comigo Nessa partida aqui, galera Tava 1x1 Era um inscrito meu, cara O moleque chamava Nelson Ele já tinha feito um gol Com pênalti Mandrake 1x0 em nós Eu fui lá, empatei Perdi alguns gols Na partida Tava 12-3 aqui, galera A gente ficou 12-4 E olha só o gol que ele faz, mano Ele toca aqui no ao ar Aí ele joga no Neymar O Neymar perde a bola Eu tomo a bola O Leimler se enrola com o Neymar Ele toca aqui e faz o gol Desmonta minha defesa e faz o gol E olha só que interessante, galera Quando eu tomo a bola do Neymar dele, ó Olha o meu controle Lá em cima Eu tô apontando Eu tô apontando ali para Para o meu jogador E tocando a bola E meu jogador não consegue nem tomar Você vê na cabeça do Leimler, galera Na cabeça do Leimler Tá rolando ali a barrinha de força Aí você vê, rapaziada Que eu ainda miro Tento tocar Na cabeça do Leimler Tenho a força de passe E mesmo assim Eu não consigo tocar, galera Esse jogo, cara É triste, irmão A partir daqui, galera Eu entreguei tudo, cara Eu entreguei tudo Perdi completamente O psicológico do jogo, cara Completamente Não tem como, galera Esse jogo é muito injusto, cara Olha lá Aí o cara toma a bola Né? E veio aqui e fez o gol E ainda, mano Ele veio no chat Pedindo desculpa, né, velho Ele falou Pô, Cacace Desculpa aí, cara Eu tinha compor o seu trabalho E tal Tamo junto Não foi minha intenção E tal Falei, mano Relaxa Tamo junto Tem cara, velho Que eu jogo contra O cara vem lá no chat E fala, ah, seu ruim Seu horroroso E faz uns gol desses Entendeu? Então, tipo É complicado, né, galera Na nossa função ali, velho Que tá em frente ali Tentando te entreter Fazer conteúdo Muitas vezes a gente perde A noção, né, velho Fica mal educado E tal Enfim, né, cara Falar palavrão E tudo mais Infelizmente, galera Faz parte desse jogo aqui, cara Infelizmente Não temos concorrência, né, galera Então O EFootball Não faz nem sombra Tem uma gameplay muito boa Mas não tem zero conteúdo, né Complicado Difícil, hein, galera Nossa senhora, velho Complicado Você vê que, tipo O meu semblante mudou, né, velho Eu tava O meu semblante No começo Eu tava feliz De ver ali O O O Kras E tal A gente tava dando risada Só de ver um lance meu aqui Eu tô Né Já mudou completamente O meu semblante, cara Porque foi eu que passei aqui E eu já passei por isso, entendeu É complicado Rapaziada É nóis, cara É nóis Tamo junto Tenho certeza que já passou por muito disso também, né Um beijão Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau